Então isso mexe muito, assim, todo astronauta que eu conheci também já me falou desse overview, assim. Não, e agora na Polaris Down, né, teve a Polaris Down, agora eu transmiti a caminhada espacial. E o... Bom, agora não vou lembrar o nome do cara que tava lá na SpaceX, era um astronauta, e ele tava falando, ele falou durante a transmissão inteira, minha preocupação com eles não é a pressurização, não é nada, é o efeito overview que eles vão ter. O cara vai lá, e aí, respondendo você aí que fica xingando. Muita gente falou assim, por que que o cara não saiu da nave dando cambalhota? O cara lá explica, porque esse efeito overview, galera, isso aí é muito sério, procurem aí, tá? E vão ler pra vocês aprenderem. Ele sabe que esse efeito, ele falou lá, né, ele era astronauta, ele já tinha ido algumas vezes no espaço, ele contou todas as vezes que cada vez que ele foi, o efeito overview pra ele era diferente ainda. Olha só, uau. Olha que doideira. E aí ele falou o seguinte, ah, o cara não saiu dando cambalhota e tal, porque ele saiu ali e ficou meio assim, e o pessoal falou, e olha lá, parece um boneco, ele tá meio parado e tal. Mas o astronauta falou que aquilo lá foi por conta do efeito overview. Porque você não consegue medir como que a pessoa, ao ver o planeta e tal, tudo isso aí que você explicou, como que ela vai reagir. É. Então tem gente que... Com choque. Tem gente que reage com extrema, como que é, alegria e tal, e fica eufórico, com extrema euforia, e tem gente que reage com extremo choque, e a pessoa fica em estado de choque mesmo. Ele falou que ele conhece astronautas que já fez caminhada espacial com ele, que na hora que eles... Porque dentro da estação é uma coisa, mas ele falou que na hora que eles saem pra fazer a caminhada, é um outro papo, entendeu? Então, por isso que o cara não sai dando cambalhota, cara. Porque vocês queriam que ele saia lá, por que ele não saiu pulando e tal? Porque tem tudo isso, e isso afeta a mesma pessoa. Afeta muito, é. Assim, é uma coisa muito séria. E assim, eles... Afeta eles também, muitos deles espiritualmente, assim, porque eles se sentem como se eles fossem Deus olhando de longe. Assim, não que eles fossem Deus, mas sim, eles se sentem olhar de Deus de cima. Ó, aí tem aqui, ó, visão astronômica. Precisa ir pro espaço pra perceber algo tão óbvio? Precisa, cara. Às vezes é porque você precisa ter essa visão distanciada da coisa. Deve ser muito louco, cara. Pra você entender, porque aqui, cara, por mais que você... Ah, eu sei disso, cara. Eu sei que a Terra é um lugar, eu sei que tal. Mas por mais disso, cara, você vai daqui pro Rio de Janeiro, você atravessa uma divisa, uma fronteira. Tem lá escrito, bem-vindo ao Rio de Janeiro. Que luz, passa por que luz, é a última cidade de São Paulo. Tem lá uma ponte, tem lá um negócio. Então, isso aí, querendo ou não, é uma marca. Agora, o cara, quando tá lá em cima, isso aí, cara. Eu já conversei também com o astronauta, ele fala a mesma coisa, que é um negócio... De novo, tem coisas que imagens não representam. E isso aí é só indo, pra gente saber como você vai reagir, cara. Não dá pra imaginar, né? Então, por mais óbvio que pareça ser, é um efeito importantíssimo. E tá aí, ó. A Rebeca, não deixa a gente mentir, que ela começou com a psicóloga. E imagina a psicóloga do astronauta, o que ela deve ouvir, né? Desses caras, né? Pois é, é. E, aparentemente, quando eles voltam pra Terra, todos os problemas terrenos se tornam insignificantes. Tudo... Todos os problemas são pequenos demais. E daí, eles ficam com essa coisa, tipo... Mas... Tá um vazio. É, assim... Dá um vazio. O que é esse problema que acabou a Coca-Cola? Assim, sabe? Dá um vazio na alma deles, assim... Se os caras aí reclamando que o Twitter... É, caiu o Twitter e tem tanta... A Terra é tão maior, né? Então, realmente... Eu imagino que deve ser muito doido, assim... É o meu sonho... Você tem vontade de ir pra espaço. Pô, é o meu sonho ver a Terra de longe. Eu não quero nem chegar perto. É mesmo? Nem, nem... A não ser que me dê uma injeção e eu acorde já em Marte, lá dentro da... Ou dentro do iglu, lá na Lua. Não tenho a menor vontade. O que você acha que seria o seu efeito horrível? Meu, eu não sei. Eu acho que não tem como saber, né? Não tem? Até você viver. É, né? Não tem como saber. Você já sonhou com isso? Já sonhei, já. É mesmo? Cara, já sonhei até com isso. Eu sonhei que eu tava flutuando, assim, voando. Eu era tipo um foguetinho e saí da Terra e comecei a voar, assim, comecei a circular a Terra. Não, é porque é um negócio... Cara, é maluco. A cabeça do ser humano, pessoal, é assim, cara. Você não sabe. E isso, de novo, né? Nós não estamos falando de qualquer pessoa. Nós estamos falando de um astronauta que passou anos treinando. Sim. Anos se preparando. Ele tem amigos que já foram e já voltaram, que contaram pra ele. E mesmo assim, os caras sofrem isso. Agora, imagina o cara que nem astronauta é, que é igual os meninos aqui, o da Polaris... Os meninos, né? Os meninos. O pessoal da Polaris Down, né? Que nem astronauta eles são, né? É, nem teve esse preparamento todo, né? Imagina eles chegando e eles foram altos pra caramba. Eles devem ter tido um efeito muito maior. É, sim. Muito maior. Com certeza. É uma doida... Nossa, isso é... É isso mesmo, ó. É isso que, ó. Tá vendo? O Grand Canyon acontece isso também. Você chega no Grand Canyon ali, você fica meio... É verdade, dá um... É, você fala, caramba, cara. Não sabia que era tu aí, mas é... Então, pessoal, é isso? Não tem? Não tem, cara. Ir pro espaço, eu acho que é um negócio que deve mexer demais. Sérgio, eu já viajo pro espaço? Não, nunca viajo. Eu nem quero ir. Nem quero. Eu nem quero ir. Por que não, Sérgio? Primeiro, com um monte de medo. Entendeu? De altura. Não, eu nem tenho... Meu problema não é a altura, não. Meu problema é a tecnologia. Eu não sou tão, assim, confiante. Não, não faço nada. Eu não gosto desse negócio, dessa quebra de inércia tão grande. Então, você vai e gruda na cadeira e depois você solta, entendeu? Sei. Montanha-russa, eu não fico nem do lado. Eu não gosto nem de ouvir o barulho da montanha-russa. Barulho já me deixa mal. É, foguete. É, foguete tá louco. Tá doendo não, não. Um astronauta já me contou. Eu perguntei pra ele qual é a sensação de estar no lançamento do foguete, né? Ele falou assim, você fica com tanto medo que você fica hiperfocado. Tipo, dá tanta adrenalina que você esquece de tudo e você fica hiperfocado no que você tem que fazer. Ele falou que é um hiperfoco que ele nunca sentiu na vida, assim, de tanta adrenalina que é. E ele falou que treme muito. E daí, quando eles voltam, que tem aquele fogo, né? Do lado de fora. Plasma. Na reentrada. Né? Do lado de fora da janela, assim. Ele falou que é uma coisa assustadoríssima, assim. Tá maluco? Mas agora, cara, eu já não ia. Agora que eu não vou mesmo. Você não, você vai numa boa. Eu vou numa boa, cara. É? É. E você pretende ir? Pretende ir em qual? Na SpaceX? Na Blue Origin? Acho que só não na Boeing, né? Vamos... Na Boeing não dá, né? No Starliner. Então, na Boeing, na Starliner... Essa eu não iria. Acho que ninguém vai também mais, não, viu? No SpaceX eu confiaria um pouquinho mais. Na Starliner, acho que ninguém vai, não. Mas qual que você gostaria de ir? Tanto faz, né? Acho que é a Crew, na Crew Dragon, né? Chique. 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 Com certeza. Não, essa aí é legal demais.